Olá família, vamos iniciar aqui mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos fazer um tour lá no terreno, lá na obra Vou mostrar para vocês como é que está o andamento da obra, esse será o nosso primeiro diário de obra Estamos aqui com o carro abarrotado de coisas que toda vez que a gente sobe a gente sempre tem que levar alguma coisa lá para cima para tudo deixar E aí eu vou mostrar para vocês todo o andamento de como está lá Demos uma paradinha aqui no armazém que Cleiton vai comprar um chicote lá para a descarga do banheiro para poder fazer a instalação Porque ainda está sem descarga Quem nos acompanha lá no Instagram já viu o passo a passo da obra e já viu como é que está o banheiro Só que a descarga ainda não está funcionando E aí a gente está comprando um chicote que era a única coisa que estava faltando E eu vou aproveitar e mostrar para vocês também nesse vlog de hoje a instalação desse chicote e a descarga funcionando Música 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 A estrada aqui está uma negação e esse período de chuva, né, como a estrada não é asfaltada ou essas paradas aqui na reserva, né Aí fica muito buraco, muito buraco mesmo Olha como a gente está pulando, parece que a gente está andando o... como é que a gente fala, vai... De mula De mula Então pessoal, vamos começar aqui pelo tour do nosso terreno, na nossa obra De início aqui, né, primeira coisa que a gente chega aqui no portão, o que a gente vê É... os pés de árvore, né, ali onde a gente está gramando aqui, ó Está fazendo as gramazinhas Os pés de coco Passamos três semanas aqui sem vir E realmente o mato acabou tomando conta Demos até uma capinada aqui agora, assim que chegamos Para poder dar uma limpada nessa parte da frente e fazer como se fosse uma manutenção, né Na verdade, como a gente passa três semanas aqui Sem vir, é muito mato para limpar, porque chove muito, a gente está no período de chuva E aí o mato cresce muito rápido Então eu vou mostrar lá dentro como é que está Para vocês verem E depois a gente faz um tour mais atualizado Isso aqui a gente chama que é a nossa área de lazer Aqui a gente já começou a gramar Fizemos esse banquinho aqui ao redor desse pé de jaca, dessa jaqueira E aqui é o nosso lugar de sombra, onde a gente para para descansar, beber uma água Tem essa mesinha aqui também, que é de carretel Quando a gente comprou o terreno já estava aí A gente vai dar uma lixada também e pintar para invernizar, deixar ela bem bonitinha Fizemos já esse caminhozinho aqui, que dá de cara para a porta da casa E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a obra, né Temos uma parada Na verdade, nessa pandemia a gente acabou atrasando um pouco Porque as pretensões que a gente tinha era de morar no final do ano passado, de 2020 Só que não conseguimos Bom, isso aqui é a porta Aqui como vocês podem ver, ainda falta telhar, falta piso também A única coisa que fizemos foi o aterramento, essa aqui é a sala Aqui é a área de jantar, nossa sala de jantar Fizemos essa coberta aqui improvisada para poder guardar algumas ferramentas e poder manter também a galinha Que a gente cria, temos duas galinhas aqui fora do sol E aqui a gente guarda umas ferramentas para poder não ficar exposto ao sol E aqui é a cozinha Podem ver a cozinha aqui, ela é bem grande Bom, andando por aqui, chegamos na suíte Aqui tem o banheiro Que está pré-acabado, né Tive que passar uma água por aqui agora já pela manhã Porque está entrando uns moceguinhos ali pela janela que a gente ainda não colocou E está fazendo um monte de sujeiras Bom, aí aqui no banheiro nós já colocamos a cerâmica Quem assistiu, quem acompanha a gente lá no Instagram já viu qual tipo e o modelo da cerâmica que a gente colocou aqui É uma cerâmica que imita a porcelanato Então então está fazendo a instalação aqui do chicotinho da descarga Como eu falei Que a gente comprou E já também fizemos o rebaixamento com o gesso Lá no Instagram tem todo o passo a passo que a gente fez aqui Falta terminar aqui essa parte Que a gente vai cobrir também de porcelanato Ainda falta box, falta o nichozinho que a gente vai fazer ali E colocar a janela Bom, essa aqui é a visão Do nosso banheiro Vindo para cá temos o quarto Que está barrotado de coisas Uma bagunça Porém já dá para ter mais ou menos uma noção do tamanho do nosso quarto Que vai ser enorme, né? Com relação ao quarto que a gente já tem hoje Que é lá no apartamento Esse aqui, meu Deus, mil vezes maior Temos já até essa cama aqui que já dormimos aqui Às vezes no final de semana a gente vem para poder adiantar bastante obra E aqui vai ficar mais ou menos nessa disposição Aqui vai ficar uma cama Não necessariamente essa Mas aqui vai ficar uma cama Dos criados mudos Aqui o guarda-roupa E nessa parede de cá vai ficar o painel com a TV E algumas coisas Bom, saindo aqui Nós vamos ver a parte de trás Como vocês podem ver O mato tomou conta Aqui do terreno Três semanas, pessoal Apenas que a gente não vem aqui E já ficou desse jeito Eita, a galinha vai fugir Bora Entra Entra Vamos voltar por aqui Vou tentar passar aqui Mesmo no meio dos matos Para mostrar a parte de trás Aí vocês perguntam Mas também só tem um quarto Nós vamos fazer o outro quarto Nessa área aqui Na verdade os outros quartos Porque vão ser quatro quartos Vamos fazer um quarto para cada filho E aqui nessa parte de trás do terreno Vai ficar a nossa área gourmet Então aqui Toda nessa área aqui Nós vamos fazer a área gourmet E a área de serviço Já cavamos aqui o buraco também da fossa Tá vendo? A fossa aqui nós estamos fazendo Dois por dois E dois de altura E aqui também já cavamos o buraco Da nossa piscina Que na verdade como eu expliquei lá no Instagram A gente cavou o que iríamos precisar de terra Para poder fazer o aterramento da casa Porque a gente fez a casa um nível acima do terreno Para evitar entrar bicho Essas coisas E aí Iamos precisar comprar bastante aterro Para poder aterrar a casa E para economizar aterro Nós aproveitamos e contratamos uma máquina Já cavamos a piscina Cavamos aqui também a fossa com a máquina E já aproveitamos a terra Para poder aterrar a casa Na verdade ainda vai precisar de muito mais terra Porque ainda tem a fase dois Que será o quarto das crianças aqui A gente ainda vai precisar de terra para terra Toda essa parte aqui Mas De início está assim A obra é desse jeito Já temos o quarto telhado Falta telhar a parte da cozinha E a parte da sala A obra de serviço Depois A fase dois Que iríamos fazer E olha Vou mostrar aqui para vocês A vista Dos nossos terrenos vizinhos Olha para cá Olha que natureza O que não falta aqui é bicho Viu gente Aqui é considerado área rural Temos Muito mato ao redor Já encontramos preguiça Já encontramos Pássaros Um monte de coisas Várias coisas mesmo Já temos um vizinho ali Construindo Ele se mudou Comprou esse terreno aí Faz pouco tempo Está construindo um muro ao redor Aqui também a gente ainda não tem muro De início a gente vai colocar Maracujá Para poder colocar aqui na cerca inteira Fora fora E depois com o tempo A gente vai fazendo o muro Bom E é isso Eu não vou me adiantar muito Para não ficar um vídeo muito novo Depois eu gravo mais detalhes aqui Para vocês Não esqueçam de se inscrever no canal De compartilhar nossos vídeos De comentar E compartilha bastante Para a gente crescer E ajudar aqui a nossa família Que é uma família Do Cantinho dos Bairros Não esqueçam de seguir o nosso Instagram Lá a gente mostra mais detalhes Do dia a dia E toda a obra aqui Tem passo a passo Lá nos destaques Tem muita coisa Muito conteúdo Porque o canal a gente iniciou agora Mas lá no Instagram A gente está desde quando Comprou o terreno Então tem muito mais detalhes Depois eu vou gravar um vídeo Contando todos os detalhes Aqui da obra Quanto mede o nosso terreno Quanto a gente gastou até agora Depois vocês vão me deixando aí Nos comentários O que vocês gostam de ver O que vocês querem ver Quais são as dúvidas Que vocês têm Com relação à obra Esse aqui é o nosso primeiro vlog Do Diário de Obra E vão ter muitos outros Se Deus quiser Até a gente terminar E deixar a casa do jeito Que a gente quer Tchau Obrigado.